Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu peço por favor que deixe o like e se inscreva no canal. Aqui vamos falar da história emocionante da participante do BBB24, Beatriz. Pois é gente, a princípio Beatriz Reis Brasil tem apenas 23 anos e ela mora em Guarulho, São Paulo e trabalha como vendedora. Grande fã do cantor Xande de Pilares, a paulista, já trabalhou como camelô, vendedora de frutas, babá, figurante, roteirista, apresentadora no Braz, região famosa de São Paulo pelo comércio de roupa e agora é participante da pipoca do BBB24. Já fiz um monte de coisas, né? Atualmente, tô no Braz. Cheguei fazendo vídeo divulgando as mercadorias dos lojistas de graça. Fui conseguindo meus clientes e hoje tô conseguindo ajudar um pouco a minha família. Tipo, tem três contas atrasadas, consigo pagar duas, explica ela, animada pra pisar na casa do Big Brother. Entrar no BBB é tudo pra mim, tudo que mais quero, disse ela uns dias antes de entrar na casa. Bia sempre vê oportunidade em tudo. Antes de mais nada, Bia é a caçula de uma família de ambulantes e que tem muito orgulho de sua origem. Quem vê a paulista soltando em alto e bom som seu bordão Brasil pelas ruas do Braz já percebeu que ela não veio ao mundo pra passar despercebida. Muito enérgica, criativa e guerreira. Ela sempre vê oportunidade em tudo. Todo mundo gosta de mim porque sou diferente. Uns dizem que tenho uma voz exótica e eu particularmente acho muito feia. Não tenho vergonha. Não sou aquela modelo que... Só vou falar. Eu subo no carrinho ou no balcão. Eu jogo a roupa pra cima. Afirma a vendedora. Como eu já havia falado, Beatriz tem 23 anos. É natural de Guarulhos e é formada em teatro, mas não trabalha na área. E ficou bastante conhecida, né? Por uma forma divertida de anunciar os seus produtos. Os vídeos foram compilados pelo usuário Luiz Feijúnio no ex, um antigo Twitter. E ela faz várias afirmações, né? Dizendo que já atuou como babá, modelo. Ela é a mais nova de cinco irmãos e cresceu ajudando os pais vendendo mercadorias em ruas e feiras como camelô. Tenho muitas profissões. Pode chamar de pau pra toda obra. Se vira nos 30, ela brinca. E ela entrou no BBB solteira. Segundo ela, é uma pessoa intensa e costuma ser do tipo que as pessoas amam ou odeiam. Já que é muito comunicativa. Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quer uma coisa, vou até o final. Me dou mesmo. A vendedora também afirmou que se considera uma pessoa alegre, autêntica e que não gosta de injustiça, pessoas arrogantes, manipuladoras ou que não se posicionam, segundo ela. E, pois é, gente. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando da participante Beatriz. Eu, particularmente, nesse começo, gostei bastante dela. Mas quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Deixe o like e se inscreve no canal. Com mais informações sobre o BBB24, eu volto aqui e informo a vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.